Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alex Vargas e hoje eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador como que eu faço um faturamento na média de 100 mil reais por mês. Mas o melhor não é isso. O melhor é que eu vou te mostrar o passo a passo, qual que é o método que eu fiz pra chegar nesse nível. Quais são os seus medos, Thais? Meu medo maior mesmo é mais a questão da minha família, por isso que eu até mudei pra lá. Eu tenho assim, os meus medos mesmo são de... Eu sou muito protetora, sou muito o que a gente fala. Você é mãe zona. Eu sou mãe zona. Você é. De todo mundo, até dos amigos, de todo mundo. Você cuida de todo mundo, você tem essa coisa de cuidar. De cuidar, é. E tu tem medo de escuro, essas coisas? Eu não tenho medo de escuro. Medo de escuro, medo de escuro. A gente é amigo desde que a gente era começando no Rio de Janeiro. Vocês dois? Só que ele é muito mais novo que eu. Mas assim, enfim, a gente tinha um sítio no nome do Wolf, em Friburgo, que a gente ia... Eu não fui lá, pô. É, então. Ficou a medo lá. Não tinha nem luz elétrica. Nem luz elétrica, lembra? Aí tinha algum bicho lá fora que ia matar. O bicho era eu, pô. A Thais que me vai lá. A tua corajosa sem medo. A Thais, bicho, Thais. Não tenho medo de nada. É, vai lá e faz. É, o que eu tenho medo é mais dos que eu amo, entendeu? Por exemplo, se acontece alguma coisa com a minha filha, de... Eu tenho, eu fico mais preocupada com o outro que comigo. É mesmo assim. É. A gente se preocupa muito com a nossa. E religião? Você tem uma religião assim que você acredita assim, uma... Antes de entrar no show? Eu não posso nem falar sobre religião, porque é muito doido o que eu tô passando nesse momento agora. Porque a minha família toda é espírita. É, tanto é que fazer a viagem foi tranquilo pra mim, porque eu conhecia todo aquele assunto. Minha família é espírita, cartecista. Eu estudei em colégio... Padre. Exatamente, católico. De freira. De freira. Se eu... A minha vida inteira, mas sempre fui espírita, porque a família toda era espírita e tinha esse conhecimento. E agora em Portugal, eu tô me identificando tanto com uma igreja, né? Eu adoro a igreja, que eu vou todo domingo, faço parte da igreja, tomo conta das peças do final do ano, quando tem a apresentação de Natal, a Via Sacra, eu tô envolvida... Católica? Católica, eu estou... Olha... Então, mais do que tudo, eu acho que assim, é você se encontrar com um lugar, entendeu? Eu me sinto bem naquela igreja, eu adoro o padre, o padre Paulo, quando ele fala, eu, sabe, me identifico com a maneira dele fazer a sua homilia e brincar e dar bronca, parece um pouco comigo como eu sou professora, eu brinco do bronca. E muita gente jovem, muita gente jovem... É, que eles estão tentando chamar esse público jovem pra igreja, né? Olha, só pra você ver, são 600 crianças na catequese. A peça de final de ano foi coordenar 600 crianças ao mesmo tempo, com o vídeo, com isso... Fazer o que? Matilda? 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 Mas eu tenho me identificado muito com a... Que bom, cara! Que isso é legal! O importante é isso, eu acho que não importa a religião, o que importa é chegar a Deus, né? E eu acho que tem vários caminhos. E você se sentir acolhida no lugar, você sentir fazer parte daquela comunidade. Sim, também tem isso. Você se sentir bem. É, eu me sinto parte daquela comunidade.